Olá, salve, salve, muito bom dia, vai começando aqui pela Pan mais um Sim, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira Dia 6 de julho de 2018, vocês estão bem-vindos Rumo ao Hexa, recuperado de lesão, lateral Marcelo retorna à seleção brasileira A notícia ruim é de que Danilo está fora da Copa Em instantes, o repórter Ulisses Neto traz todas as novidades sobre o Brasil, que vai a campo contra a Bélgica logo mais às três da tarde Drama na Tailândia, estado físico debilitado impede execução de plano que pretende resgatar um time de futebol isolado dentro de uma caverna no norte do país Religiosos em fúria, ator Paulo Gustavo se defende de críticas após ter dito que se Jesus fosse vivo, estaria no show de Pablo Vittar Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando Bom dia, Paulinha Bom dia, Edgar Vamos lá, para a res? É claro que a nossa hashtag vai ter a ver com o jogo que teremos hoje É um grande acontecimento do dia Eu estou muito confiante, Edgar, estou aqui disfarçada de torcedora, porque eu ligo muito para uma coisa que se chama sorte Eu estou mais ou menos brasileira, eu não posso estar muito, porque a vez que eu me uniformizei o jogo não foi tão bom Eu sou muito supersticiosa, e você sabe que não sou só eu, os brasileiros têm as suas superstições E entre elas, e especialmente a respeito do futebol, a gente não gosta, por exemplo, que o Mick Jagger torça pelo Brasil Essa é uma certeza que todo brasileiro tem Que o pé frio Mick Jagger não deveria torcer pelo Brasil E é difícil, porque ele tem um filho que é brasileiro É, brasileiro? Lucas Jagger Exato, filho com a Luciana de Mendes Só que dessa vez a gente vai pedir A gente vai conclamar Para que hashtag Mick Jagger belga, Edgar Eu sei que tem muito brasileiro entrando no perfil do Mick Jagger Ele está finalizando a turnê dele pela Europa Então tem possibilidade de ele estar até dentro do estádio Que ele esteja vestido de Bélgica dos pés à cabeça Com o uniforme da Bélgica Essa é a missão, inclusive do Lucas Se estiver com o pai, tem que fazer essa recomendação Tem que colocar ele nessa outra torcida Porque somos supersticiosos sim nesse Brasil Hashtag Mick Jagger belga Participe, mande seu meme E o seu tweet faz parte da nossa transmissão E se a gente for para os TTs Tem prêmio para vocês, queridos Ó, Bélgica Vai Mick Jagger, vai treinando Para longe da gente, tá? Porque hoje eu quero goleada Tomara, tomara Eu vou tipo o Fernanda Gentili Eu quero goleada É dia de novo Eu não sei fazer os vídeos que ela faz Mas eu estou muito animada Eu acho que tudo vai dar certo Valeu, Paulinha Estamos aí Também no otimismo para que o Brasil passe por mais essa, né? Vamos lá E aqui no WhatsApp você interage também, ó 119317009 é o nosso número Mande mensagens em áudio ou em vídeo O espaço está aberto hoje para você dar uma de comentarista esportivo Pode analisar o jogo O esquema tático Os destaques da Bélgica Os destaques do Brasil Vai lá Dê uma de entendido no futiba Afinal, né? De técnico todo brasileiro Tem um pouco Estamos aguardando a tua mensagem 1193117009 No mais, assista ao Morning Show pelo nosso aplicativo Você pode ver o programa Pode ouvir onde você quiser, né? A hora que você bem entender Também transmitimos pelo nosso portal Jovempanfm.com.br Pelo nosso canal Youtube.com.br E ainda estamos nas nossas mídias digitais Instagram, Facebook Tem um perfil com conteúdo extra Passe por lá Deixe o seu joinha Que a gente fica amarradão Feliz da vida Todos convidados a passarem a próxima hora e meia Colados aqui na Jovem Pan Porque o Morning Show está apenas começando Vamos direto para a cidade de Kazan Palco de Brasil e Bélgica Logo mais Brasil que contará com o retorno do lateral esquerdo Marcelo Ulisses, nosso correspondente na Europa Está por lá trazendo os detalhes agora Desta peleja brasileira De logo mais à tarde E já Começo de noite Noite lá na Rússia Bom dia Ou boa tarde Ou sei lá Boa noite para você, Ulisses Aí em Kazan Oi Edgar Para mim é boa tarde Dobreddin 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 Mas eu estou em Kazan Que é a capital do Tartaristão E aqui a língua mais falada Não é o russo Depois que eu aprendi várias frases E expressões Chego aqui Tenho que começar do zero Você viu que não serviu para nada Não serviu para nada Aqui é tártaro Que se fala Se bem que Eu demorei para sentir a diferença Porque para mim Falar em tártaro Falar comigo em tártaro Em russo Dá quase na mesma Mas enfim É o seguinte Edgar O pessoal aqui A seleção brasileira Agora está naquele momento De descansar Depois do almoço Já já começa a palestra Do técnico Tite E aí quando faltarem Duas horas Para o início da partida A equipe vem aqui Para o estádio De Kazan Quem está acompanhando Pelo YouTube Pode ver atrás de mim Esse estádio espetacular Com mais ou menos 45 mil lugares Vai ter um pouco mais De 40 mil pessoas No jogo dessa noite Entre Brasil e Bélgica A seleção brasileira Chega pronta Não tem nenhum Grande problema Você citou o caso Do Danilo Que de fato Na abertura do programa Ontem à noite A gente ficou sabendo Que o lateral direito Está fora da Copa do Mundo E isso claro É lamentável Mas o Danilo Já tinha perdido A vaga de titular O Fagner Já tinha conquistado A posição Quando o lateral Do Manchester City Sofreu uma lesão Lá no jogo Contra a Costa Rica Antes do jogo Da Costa Rica Então a posição Já estava preenchida Pelo Fagner O Danilo pediu Até para continuar Com a seleção Até o fim Então se o Brasil Seguir até a final Ele vai ficar aqui Até o dia 15 de julho Com o resto do time Mas não tem nenhuma Condição de jogo Sentiu um problema No tornozelo esquerdo E por isso Está fora da Copa do Mundo Só que como eu disse O time titular Já estava anunciado ontem Marcelo está de volta Era muito difícil Mesmo barrar O jogador Que possivelmente É o melhor do Brasil Na Europa Nessa última temporada O Neymar Teve uma lesão séria Ficou tanto tempo Sem jogar E o Marcelo Ganhou a Champions League Mais uma vez Com o Real Madrid É peça fundamental No clube merengue E na seleção brasileira Também Um dos capitães Por isso Tem grande moral Com o chefe E voltou a ser titular Depois de se recuperar Da lesão E fora isso O Brasil Como eu disse É mais ou menos O mesmo time Que jogou a competição inteira O Tite não mudou nada Taticamente Na equipe Desde o início Ele tem uma filosofia De jogo muito clara Só fez alterações Quando era obrigado A fazer E tem dado certo Então o Tite Mantém a sua equipe A sua estrutura Com grande expectativa De passar Para a semifinal Que vai ser disputada Lá em São Petersburgo Há uma grande expectativa Da imprensa Oi Edgar Pode falar Você estava falando isso Tem a questão Física Dos machucados Dos lesionados Tudo que o Brasil Teve vários problemas Desde o início Da Copa até agora Mas tem a questão técnica Também Porque o Gabriel Jesus Tinha lá uma dúvida Se entraria O Firmino No lugar dele Já sairia jogando Mas teve um depoimento Do Tite Deixando as coisas claras O entendimento De quem ali Ainda tem a prioridade Na equipe dele Será que o Gabriel Também não é um pouco Atrapalhado Na sua função De centroavante De fazer o gol Porque o Brasil Conta com vários talentos Ali na frente Que podem resolver A peleja também E desequilibrar É um ponto importante Mesmo Edgar E a questão É a seguinte O Gabriel Jesus Ele começou a Copa De uma maneira Bem questionável Ele ainda não estava bem Nem taticamente Nem fazendo gol Porque não fez nenhum Até agora Mas foi evoluindo Durante a competição Assim como a seleção brasileira E ele tem uma função Tática importante De apoiar a marcação De deixar o Leymar Mais solto De se movimentar Ali no ataque Ele não está lá Só para empurrar Para dentro Aquele nove antigo Que a gente conhecia Ele tem uma função Tática muito relevante Na equipe também Agora o Roberto Firmino Entra bem nos jogos Aqui da Copa do Mundo O Tite Essa declaração Que você citou ontem O Tite virou e disse Eu conversei com o Firmino Falei para ele Olha você merecia ser titular Só que o meu plano tático De acordo com o adversário É esse E disse que o Firmino Falou não Professor estou muito feliz Não tem problema nenhum Então eu acho que Nesse aspecto Por mais que exista O questionamento Está tudo tranquilo Na seleção brasileira Não há uma polêmica Em torno disso não Edgar Ulisses e o Neymar O nosso grande astro O Neymar Chama atenção geral No mundo todo Isso não é novidade E também dos integrantes Da seleção belga É isso aí A gente tem uma sonora Ontem a gente ouviu O Romelu Lukaku Que é o atacante da Bélgica Joga lá na Inglaterra Uma figura extremamente simpática Aprendeu a falar português Com o Davi Luiz E com o Willian Quando jogava no Chelsea E foi questionado Se ele achava que o Neymar Era um ator Porque está essa polêmica Toda do Kai Kai Ou se o Neymar Era realmente um grande jogador Vamos ouvir o que disse O Romelu Lukaku Ontem aqui no estádio de Kazan O Neymar para mim Não é um ator Porque os jogadores Que jogam contra o Neymar São mais duros Porque ele tem Qualidades Que não é normal E para mim Eu penso que o Neymar No futuro Será o melhor jogador Do mundo E estou feliz Que amanhã Eu vou jogar Para a segunda vez Contra ele É legal Também O adversário Ulisses Oi Oi Vini Justamente Uma das características Desse duelo Brasil e Bélgica É que muitos dos jogadores Principalmente ali Na parte ofensiva Se conhecem Porque ou atuam No mesmo time Ali na Liga Ou jogam contra Ou jogam como adversários Exatamente O William por exemplo É colega do Courtois Jogou bastante tempo Com o Lukaku O Fernandinho Joga com o Kevin De Bruyne O William também Joga com o Eden Hazard Então todos se conhecem Bastante A seleção belga Quase toda joga lá na Inglaterra É um time muito forte mesmo Agora eu só queria Levantar um ponto Para você rapidinho Sobre essa história Do Neymar Caicai A imprensa inglesa Adora né Tripodiar sobre isso Só que no último jogo A Inglaterra Também fez cera Também teve malandragem E hoje nos jornais Eles estão falando Nossos jogadores Finalmente aprenderam A malandragem Estão comemorando Como assim? Peraí Tem que ter padrão Tem que ser a regra Vocês se criticam ou não? Isso é maravilhoso É Bruna Marquezine School of Arts Até o New York Times Está discutindo A atuação De Neymar em campo Como ator Pegaram aí Professores De escolas renomadas Então Jim Calder Da New York University School of the Arts Edgard 30 anos dando aula Para artistas lá Fala de novo Paulinha Eu vou falar de novo Jim Calder Da New York University School of Arts Esse homem Tem muito a dizer Sobre a atuação Do Neymar Ele diz que Neymar Faz o que todos Os outros atores Iniciantes fazem Valorizam O evento Edgard E aí ele também disse Que todo ser humano Atua querido Você aprende Quando o bebê Que se chorar Sua mãe Vai vir Se eu choro Esse cara Pode receber O cartão vermelho Pois é É a mesma coisa Querido E eles foram mais longe Tem muitas fontes Nessa matéria Edgard Fontes assim Especializadas Nisso Em atuação Como também Peter Kelly Que é o consultor Da série NCIS Los Angeles Ele disse assim Quando tem um momento O ator Abre a porta E vê o corpo Da esposa E precisa decidir Se para de chorar Se tá entorpecido Pelo momento E como jogador A sua escolha é Não sei se algum dia Vou voltar a andar Não dá pra ficar No meio do caminho Entendeu? Então é isso que o Neymar faz Ele usa isso Tipo Quebrou minha perna Acabou minha carreira E aí ele reage Como? Intensamente É isso Com dramaticidade Isso é arte Foi provado Essa matéria pra mim Prova isso Basicamente Toda essa matéria São várias fontes Tem Ronaldo Fenômeno Dizendo que O Neymar faz isso Pra que o árbitro Proteja Mas ele deveria proteger Porque toma muita pancada De fato Mas nem com o VAR agora O cara olhando lá E vendo que o pisão Rolou mesmo Fora do campo E nem com o VAR Ele é auxiliado A isso E olha como eu tenho números Sobre esse menino São 23 faltas sofridas É o jogador Mais caçado em campo Tem que atuar Desse jeito maravilhoso Com mais gols Que é o que a gente espera hoje Mas o mundo não se cansa De zoar Tem vários vídeos Engraçados na internet Tem um que é do KFC Aí ó Um monte de jogador Aquecendo em campo E tal E de repente Eles começam a Ah lá Deu Neymar Eles começam a cair A atuar É assim que estão Ensinando futebol Em vários lugares do mundo Agora Você tá falando E mostrando esse vídeo Pra gente Você sabe que agora Por influência Dessa onda Neymar As festas juninas Agora Sabe aquela quadrilha Em vez de olha a cobra Olha a cobra Olha a cobra Olha a chuva Olha a chuva Olha a Neymar Todo mundo É maravilhoso E esse do KFC Também O jogador cai em campo E aí aquela dor louca Ele vai rolando E tal E aí ele passa pelo mundo inteiro Até chegar no KFC Pra comer Eu acho que a atuação Tá ótima E o New York Times Também Estudando profundamente Esse assunto Edgar É isso aí Ulisses Pra gente finalizar aí Nessa expectativa Tá todo mundo aqui no Brasil Já pensando no jogo Entre Brasil e Bélgica E você aí Já à frente do estádio Onde a gente pode Quem nos acompanha em imagens Pode ver aí ao fundo Um telão enorme Que ostenta o nome das seleções O palco desse duelo Entre Brasil e Bélgica É Edgar Esse é o maior telão Outdoor do mundo Esse estádio aqui É espetacular Ele foi construído Pros jogos universitários Internacionais Já teve até também Mundial de natação No complexo Que fica aqui na frente Alguns eventos Foram realizados aqui O Mundial de Esportes Aquáticos E é o palco perfeito Pra um jogo desse tamanho Eu só queria fechar Dizendo o seguinte Eu tenho certeza Que todas as seleções Gostariam de ter o Neymar À disposição Entendeu? Então Eles adoram criticar Porque não tem o Neymar E no Brasil A gente também fala mal Mas aí é dos nossos A gente pode A gente pode Exatamente Mas o fato é que o Brasil Precisa do Neymar Pra ser campeão E ele vem crescendo Na competição Está 100% fisicamente O Tite conversou Sobre isso ontem também E a expectativa É que ele tenha Uma grande atuação Nessa noite aqui Diante da torcida brasileira Que não vai vir Em grande número Porque é difícil De chegar em casa E custa caro Mas os locais Adoram o Brasil Fazem festa Com a camisa verde e amarela A espuma da Jovem Pan Faz um sucesso enorme Por aqui também Todo mundo quer tirar foto E tal E hoje a noite Vai ser assim Tenho certeza Que a torcida local Também vai apoiar A seleção brasileira Obrigado Ótimo Obrigado pelas informações Bom trabalho pra você Aí na Rússia Ulisses Um abração Valeu Um abraço pra todo mundo Bom programa Olha Bom né Será né Bom rapaz Eficiente né Olha Se o Brasil É um dos nossos Maiores patrimônios Todo brasileiro ama O futebol Adora assistir o jogo E acompanhar Especialmente A seleção brasileira A banana Também é Um dos patrimônios Nacionais Yes Nós temos banana Yes Nós temos banana Desde De Carmen Miranda Ostentando no seu Sei lá Adereço Enfim Ali né Na cabeça Era uma chacota Para a expressão República de bananas Frutas tropicais Mas é o seguinte Caio A banana Corre risco de extinção Que história é essa Cara Você acredita É mole Você que está ouvindo a gente Você acredita Você que está nos assistindo Você acredita Em até Em até Dez anos De cinco A dez anos Nós poderemos Não ter mais banana No planeta terra Mas são muitos tipos De banana Pois é Você gosta de banana? Adoro Banana O banana Você gosta de banana Adoro Aveia Mel Banana 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 Então 15 dias atrás Eu tive na minha querida Santos Para visitar meus avós Meu avô é fanático Por banana Comprei uma lata De bananada Para ele E agora Corre risco De que daqui Cinco anos Não tenha mais nada Você falou De vários tipos De banana Mas você sabia Que todas As variedades De banana São descendentes De uma única Espécie de banana De uma única De um único tipo De banana Imagino que na origem Tudo é mais ou menos Assim né É Exatamente Exatamente É o seguinte Toda Bananeira Que é plantada Ela é Produzida a partir De um pedaço Cortado De um tipo Que olha só Pasmem Só existem Cinco pés adultos Na ilha de Madagascar Na África Cinco Pés adultos Na ilha de Madagascar Na África Você vai lá Corta um pedacinho E tal E leva para onde você quer Estamos dependendo Desses cinco pés Pois é Adultos né Mas tem outros Pequenos Outros poucos Plantados Que ainda estão pequenos E tal E essa notícia Agora voltou A causar Bastante discussão Na internet Porque foi requentada Não é de agora Foi do ano passado Uma descoberta Dos cientistas Na verdade Mais precisamente Cientistas da Universidade Da Califórnia Que falaram Gente O negócio é o seguinte Ferrou Porque Uma peste Chamada Conhecida Não A gente combinou bem Bruno Uma peste Conhecida como Peste do Panamá Ela tem Ela é uma praga Que é um vírus Uma bactéria Chamada Cigatoca Mais precisamente Ela abomina As plantações E aí Ela está ficando Cada vez mais forte Mais resistente Aos pesticidas Hoje nas plantações Cerca de 40% De tudo que é produzido No mundo É perdido Já por conta Dessa bactéria Que queima As folhas E claro Acaba atrapalhando A fotossíntese Das bananeiras Bom Feito isso Isto posto Você tem aí Um prejuízo Nesses 5 pés Que são adultos Que você vai Corta um pedacinho E tal E leva para as outras plantações Então você tem Banana nanica Que é a mais consumida Em todo mundo Principalmente aqui no Brasil Você tem banana maçã Você tem banana prata Todas derivadas De um mesmo pé Que não é comestível Estão lá na ilha de Madagascar A descoberta dos cientistas Do ano passado É que ele está ficando Mais resistente E a descoberta principal É que Não só mais resistente Ele tem Uma espécie de simbiose Que ele se mistura Ao Organismo Das bananeiras E começa a Entre aspas Imitar O sistema Da bananeira E aí com isso Nem mais os pesticidas Que existem hoje Dão conta De matá-lo Ou seja Se nada for feito Em 5 ou 10 anos No máximo As bananas podem acabar O lado bom De tudo isso O lado bom De tudo isso É que os cientistas Estão com Os genes Dessa bactéria Na mão Estão estudando A partir Do organismo Dessa bactéria Então a esperança É que alguma coisa Seja feita Mas tem que ser feita Muito rápido Porque o alerta Dos cientistas Da Universidade da Califórnia É que sim As bananas Podem acabar Em pouquíssimo tempo Caramba Preocupante Aqui a gente Aqui a gente encerra O ministro O ministro O ministro O padilha O padilha O padilha da casa civil Foi escolhido Para comandar Interinamente O ministério Do trabalho Ele portanto Vai acumular Duas pastas Estamos na linha Com o nosso correspondente Em Brasília Zé Maria Trindade Olha Zé É muito triste Isso para dizer O mínimo E até revoltante Que um ministério Dessa natureza Dessa dimensão E importância Tenha virado O que virou Bom dia Para você Em Brasília É isso Muito bom dia Edgar Bom dia a todos Edgar Você disse muito bem O ministério do trabalho É muito importante Um dos mais antigos Daqui da esplanada Dos ministérios E ele regulamenta Ali essa relação Entre patrão E trabalhador E tenta definir ali Critérios De funcionamento De empresas Né E é importante Exatamente Por estar ali Entre os dois Mas seria Um ministério Mais voltado Para o trabalho E é por isso Pois não Deixa eu te interromper A gente agora A Jovem Pan M Segue com a transmissão Do jogo Entre França E Uruguai E o Morning Show Segue agora Na Em rede Pela FM Vamos lá Pode seguir Zé Pois é Então Além evidentemente De relacionamentos Né De fazer um estudo Sobre o trabalhismo No Brasil Tem dinheiro Muito dinheiro Eu vou até antecipar Aqui De que já existe Uma investigação Sobre a aplicação Do fundo de garantia O FGTS É uma bolada Muito grande E o Conselho Curador Do fundo É presidido Pelo ministro Do trabalho E lá A polícia federal Entendeu Que existe Uma quadrilha Chefiada Por Roberto O presidente do PTB E que o Elton Iomura Que foi demitido Ontem Seria o testa De ferro De Roberto Jefferson Que tentou Emplacar A filha dele Cristiane Brasil Como ministra Do trabalho Chegou a ser Nomeada Mas o Supremo Tribunal Federal Impediu Tradicionalmente É um ministério Ocupado Por partidos Como PT PTB E PDT Que tem O PTB Ele se considera O grande herdeiro Do trabalhismo Brasileiro E faz essa lambança O que foi descoberto Agora é venda De carta sindical 4 milhões de reais Uma carta de sindicato Então É porque o pessoal Ganha mais dinheiro Se comprar alguma coisa Por 4 milhões Significa que aquilo Rende mais Do que uma franquia De alimentos Conhecidas no mundo inteiro Enfim É uma mina de dinheiro Está acontecendo aí Esse loteamento Na esplanada Dos ministérios Demonstrando O resultado final Ninguém vai para o ministério Para melhorar a vida De ninguém O Zé Tem mais um assunto Para a gente tratar Aqui A gente quer ouvir A tua opinião Hoje eu li No site Congresso em Foco Que a bancada De Jair Bolsonaro Na Câmara dos Deputados Já é maior Do que qualquer É maior Do que A de qualquer Outro partido Vamos trazer Essas histórias Para os nossos ouvintes Inclusive com declaração Aí do deputado Pelo Rio Grande do Sul Deputado pelo O DEM O Onyx Orenzone No momento Ela se apresenta Maior do que a do PT Que até então Era a maior bancada Mas a estimativa É bem otimista Para que esse número Mais do que dobre Até o dia da eleição É exatamente Veja bem Como se faz poder É com a demonstração Do próprio poder Execução do próprio poder Ou então Com expectativa De poder E o que existe No Bolsonaro Hoje É expectativa De poder E o parlamentar Sente o cheiro Disso de longe Ele tem que sobreviver Ele tem que continuar Com a boquinha O PSL O partido de Bolsonaro Tem oficialmente Oito parlamentares Não tinha nada Oito Bolsonaristas Foram para o PSL Só que Com este Novo Posicionamento dele Os deputados Sentiram ali O cheiro de votos E de poder E aderiram Por exemplo O Onyx Loresone Está no DEM E é um dos Líderes do bolsonarismo Na Câmara O deputado Alberto Fraga Daqui do Distrito Federal Também defende Bolsonaro E hoje ele tem ali 65 a 70 Deputados E pode chegar A mais de 100 Até o início Do ano que vem Bolsonaro já vai Iniciar aqui Se ele for eleito Uma bancada Acima de 200 A 300 parlamentares É assim mesmo O presidente Quando chega Chega com a força total E tem muitos aliados Agora A bancada de Bolsonaro Aumentou muito Com essa expectativa nova Ele me disse Edgar Que está sendo tratado Diferente agora No plenário Antes Ninguém gostava nele Não queria muito papo Ele chegava Registrava Por exemplo Se ninguém ia conversar Agora a gente vê Que ele chega No plenário E é o centro Das atenções E alguns deputados O rodeiam Imediatamente É o poder Meu caro É Zé Mas tem ainda Muita gente No armário Meio constrangido De assumir O partido De se ladear Ao Bolsonaro Mas segundo a estimativa Do próprio Lorenzoni Que você citou Esse número Vai aumentar Com o passar do tempo Até chegar Às eleições O que representaria Segundo o próprio Deputado O poder De governabilidade Do pré-candidato Bolsonaro É, mas Precisa eleger Esses são os atuais A expectativa É o ano que vem Mas ele terá-se Bancada boa Mas a tendência É de que O próximo congresso Seja de partidos médios Acabou aquele tempo De hegemonia De um MDB De um PMDB Que chegava aqui Com 200 deputados Valeu Zé Obrigado pelas informações Bom trabalho Para você em Brasília Muito bom dia Bom dia a todos Vamos lá Entrar numa polêmicasinha Aqui no Morning Show Agora é hora né Vini Vamos lá Por que o ator Paulo Gustavo Evitou religiosos Conta pra gente Oi Edgar Sabe que tem três coisas Que quando você mexe As pessoas ficam Um pouco irritadas né Que é futebol Política E religião E aí o Paulo Gustavo Tava fazendo a gravação Do próximo filme dele Minha Vida em Marte E durante ali Os bastidores Ele resolveu Fazer uma brincadeirinha Até em tom de De uma esquete De humor assim Só que aí acabou Fazendo uma piada Com a Bíblia Com o Jesus Cristo E isso não pegou Bem com os cristãos Vamos ver primeiro O vídeo Pra saber Como é que foi Essa brincadeira Do Paulo Gustavo Eu sei Ai gente Que coisa linda Vou falar uma coisa com você Padre Casa aí meu marido Não pode Por que que não pode Quem escreveu Não existe igreja Quem escreveu Essa Bíblia Tá desatualizado isso Se Deus fosse vivo Se Jesus Cristo fosse vivo Hoje Tava no show De Pablo Vittar Não Tá todo mundo indo Menino Não existe Quem é que tá mandando A gente pra cá Eu, Pablo Vittar Hoje em dia Tá passando um monte De bi Cheio de fluido Quem tá mandando Os fluidos pra cá É Deus Mas então por que Eu não posso casar na igreja Tá errada Casa logo eu Mas você é bobo Larga isso Bom, esse vídeo aí Do Paulo Gustavo Foi divulgado No Instagram dele Edgar Então durante Essa esquetezinha aí Dessa brincadeira Que ele divulgou Ele acaba falando Que a Bíblia Tá desatualizada Né Porque não pode Casar Homem com homem E que também Se Jesus estivesse vivo Iria num show Da Pablo Vittar Aí imediatamente Foi Choveu ali Né Inúmeros comentários Neste post aí Do Paulo Gustavo No Instagram Uns achando Simplesmente Engraçado Né Dando risada Aí Das brincadeiras Mas outros Chamando de ofensivo Uma piada De mau gosto Aí do 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 Paulo Gustavo Né Fazendo essa 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 brincadeira Com Jesus Cristo Segundo quais Alguns cristãos Interpretaram aí Como algo Bastante ofensivo E aí teve outros Que chegaram e falaram Não gente Pelo amor de Deus É só uma brincadeira Só uma piada dele E aí ele foi E colocou Depois também Um textão No Instagram Dizendo que Na verdade O vídeo Foi uma forma Através do humor De fazer uma reflexão Sobre determinadas questões E que ele fez De uma forma descontraída Divertida E sem ofender ninguém Ou seja Ele não pediu desculpas Pelo vídeo Pelo vídeo que ele divulgou Ele apenas Explicou Por que que ele divulgou E por que que ele fez isso Né E aí ele até complementa Né Edgar Que se Jesus Estivesse vivo hoje De carne e osso Ele poderia estar sim No show Ou da Pabllo Vittar De Deus Do Júlio Valos Do Julio Iglesias É um meme É uma brincadeira Eu achei também Uma brincadeira Quem não acredita em Deus É pecador É safado Tem preconceito Tem o ódio Mas eles que estão pregando o ódio Qual que é o problema Com o Pabllo Vittar Eu não gosto Acho uma música péssima Mas não tem nada contra o cara O que que é O cara é só porque Faz música chata Ele é demônio Ele é não sei o que Não tem nada a ver Então o religioso Ele está apontando o dedo Para o outro Mas com quatro Apontado para ele Com três O Porta dos Fundos Que faz Sketch de humor no YouTube Faz piadas E brincadeiras com Jesus Muito mais agressivas Muito mais ofensivas até E eu não vejo também Toda essa raiva Todo esse ódio Talvez pelo fato Ah tem sim Os caras são Talvez pelo fato Do Paulo Gustavo também Ser gay As pessoas não aceitam isso Ser um cara sumidamente gay As pessoas não aceitam isso Mas também não vi problema nenhum E eu como católico Às vezes vejo os vídeos Do Porta dos Fundos Acho engraçado É uma piada É Tem que passar Olha Estou concordando com todos vocês Olha Evidente Basicamente é isso Até comigo Até com o Caio Hoje é um dia tipo É um dia diferente Nesse programa Então quer dizer que O problema está ruim É isso Eu acho que é isso aí Eu acho que É um questionamento Da comunidade LGBTQ Que acredita em Jesus Acredita em Deus Até de ter vontade De casar na igreja Receber Essa bênção Né Edgar Então é Normal que o humorista Também faça uma provocação Nesse sentido Porque na verdade Essa é a provocação Da brincadeira Por que eu não posso casar? Da onde você acha Que estão vindo Todas as pessoas? Não é Deus Que manda todo mundo pra cá? Então por que está chegando Um monte de bi Um monte de gay aqui? É Na questão de não poder Casar na igreja Eu entendo A igreja tem o direito De não fazer E o humorista De questionar isso Se é um desejo dele Entendeu? Porque essa mistura Da crença e da fé E do que estabelece a igreja É sempre polêmico Ou não? Você sabe que o Marco Feliciano Ele deu uma boa explicação Quando ele veio aqui Sobre o negócio da cura gay Ele falou Gente não é que eu quero curar Não sei o que E tal coisa Ele foi se explicando E aí ele tocou no ponto De que por que ele é contra O casamento gay Ele fala Não a união estável Eu sou super a favor Eu acho que os caras Tem que ter direito aos bens do outro Tem que ter legalizado Mas é casar não? Não calma Mas aí ele falou o seguinte Pode ser família tradicional Ele falou Casar não Porque é contra os preceitos da igreja Se você permite casar Quer dizer que os gays Podem bater na porta da igreja E falar Me casa E o padre virar e falar Não, não posso Porque é contra Os fundamentos da igreja Da religião que eu sigo Ah você não vai me casar? Então alô polícia Mas o casamento civil É vinculado a uma obrigatória Não gente Eu não estou argumentando Eu só estou reproduzindo O que o Feliciano falou Eu não estou argumentando Para mim Mas que história que a gente Não é válida essa argumentação Tudo cai Mas eu Não calma Eu vou chegar no ponto Onde eu quero chegar Eu não estou Eu não estou defendendo o Feliciano Não estou defendendo ninguém Não estou defendendo ninguém Só estou falando os argumentos E falando que eu entendi O ponto do Feliciano Só isso Estou reproduzindo o que ele disse Ele falou Não dá Porque aí você vai ter que chamar Vai querer chamar a polícia Com direito Já que a lei está do seu lado Permitindo casamento gay Vai te dar o respaldo Legal Para você chamar a polícia Ele falou Prende o padre E aí o cara vai ser preso Porque ele tem que ir contra Tudo que ele acreditou Isso do posto Só tem o nome do Marco Feliciano Por quê? Isso me fez lembrar uma história Um post de dois dias atrás Do Marco Feliciano Que eu queria aqui Fui incitado a colocar aqui na roda Porque vai bem nesse norte Do que os católicos Os cristãos estão falando Ah, isso é coisa do demônio Gay, não sei o que Paulo Gustavo Não sei o que lá O Marco Feliciano Ele fez um post falando assim Para vocês Depressão É uma doença Ou é uma coisa do demônio Aí eu fico pensando Pô, religioso também Não todos, né Mas tem vários Que tudo é do demônio Ser gay é do demônio Não sei o que é do demônio Os caras são os legalzões A ideia é incutida do mal A ideia é incutida do mal Também tem uma coisa Que eu fico pensando É que assim As religiões A igreja De uma maneira geral Sempre tratou Dessas questões da humanidade Escondendo Abafando Colocando dentro Quantos são os casos Que a gente Teve já E recentemente Mais ainda Em maior número De questões Relacionadas a homossexualismo Dentro da própria igreja Quer dizer É uma questão Que a própria igreja E as religiões Buscam abafar Mas são questões Que a própria brincadeira Do Paulo Gustavo Suscita Em que a gente deve pensar São outros São outros tempos São outros É um outro momento E o próprio Papa Francisco Aí falando da religião católica Porque ele citou Enfim Jesus E poderia abarcar Todas as outras religiões Cristãs O próprio Papa falou Quem sou eu Para negar Abrir a porta Do templo do Senhor Pela orientação Sexual De uma pessoa Ou de outra Não sou ninguém Eu sou o porta-voz Aqui Dessa religião Portanto se o Papa Disse isso Olha É sinal que as coisas Já sinalizam Para alguma mudança Ainda embora As pessoas que estão Aí dentro dessa doutrina Com uma mente Talvez um pouco Mais fechada E interpretando Literalmente As questões Que estão escritas Ali na Bíblia E que já foi Reescrita 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 Inúmeras vezes Com o passar do tempo Estão sendo chamadas A refletir De outra maneira Sobre a questão É Só que eu acho Que as religiões Vão ser chamadas A refletir Vão ter o seu tempo Para fazer as suas mudanças Caso queiram Caso não queiram Enfim Só que o Estado Deveria sim Dar o direito Ao casamento gay Porque a pessoa Poder casar civilmente Não quer dizer Que nenhuma religião Tenha que sacramentar Essa união Essa linha de pensamento Não existe A união civil Do casamento Não tem nada a ver Com chegar numa igreja E obrigar um padre A performar o casamento O casamento É permitido Em vários países Em vários lugares Do mundo E nenhum padre Lá Ou pastor Ou enfim Não sei Tem milhões aí De chefes religiosos Não são forçados A performar casamento Na religião Porque a pessoa Casou no civil Então acho que Essa mistura É muito perigosa O Paulo Gustavo Fez a brincadeira Ouviu Porque tem muita gente Mesmo que acha Isso um ponto sensível E ainda Infelizmente Se associam Ser gay A coisa do demônio E agora A depressão Que é uma coisa Científica Que faz milhares De pessoas Sofrerem um estigma Mundial E se fecharem nisso Questionar Se isso é uma coisa Do demônio Gente Tem a santa paciência Tem coisa Que já Tem a santa paciência É já foi Meu É ciência É ciência Eu só queria dizer uma coisa Eu gosto de ver o Silvio Pegar fogo Acho que essas Essas brincadeiras Tem que ter Pra deixar todo mundo Irritado mesmo Vamos ver o negócio Eu gosto de barraco Paulo Gustavo Arrasa Já que esse é um assunto Polêmico Eu acho que O que você acha Temos aqui A opinião do Bolsa Progressista Por favor O Bolsa O Paulo Gustavo Tá certo Tem que casar todo mundo Homem com homem Mulher com mulher Homem com mulher O que quiser Você acha que o Bolsa É a favor O Bolsa faz o amor O Bolsa faz o amor Dá a hora certa Pra gente 10h41 Horário de Brasília Calma Caio Você vai ter ainda Uma bananinha Garantida por algumas Sobremesas Café da manhã Três anos Pelo menos Acho que a parte Que pega mais fogo É o intervalo A gente vai começar A deixar os microfones abertos Mas vamos aqui Vamos tocar adiante O Morning Dessa sexta-feira Que daqui a pouco Tem jogo do Brasil Olha só A Irlanda Vai promover Um referendo Pra remover Uma cláusula constitucional Sobre o papel Da mulher Na sociedade Essa cláusula Deve ter sido escrita Por alguém Da idade média Pelo jeito E só agora Vai ser mudada Do que se trata 1937 A constituição Da Irlanda Que vem fazendo Um movimento Pra atualizar Esse texto Então a gente teve Em 2015 A introdução Do casamento gay Em referendo popular Com 62% De aprovação Da população Depois a gente teve Agora Recentemente A liberalização Do aborto Com 66% Dos votos Então a Irlanda Tá nesse esforço De atualizar o texto Eu vou ler aqui O que tá previsto Na constituição Hoje lá Reconhece que por meio De sua vida doméstica A mulher dá ao Estado Um apoio Sem o qual O bem comum Não pode ser alcançado Também diz assim O Estado O Estado deve empenhar Sem garantir Que mães Não tenham A necessidade Econômica De trabalhar E negligenciar Suas tarefas Domésticas Bom Assim como disse Aqui o ministro Da justiça Da Irlanda O Charlie Flanagan Mais de 80 anos Depois que a constituição Foi formalmente adotada Está claro Que o artigo 41.2 Não tem mais lugar Nela Elimina o objetivo Atual de atingir A igualdade de gênero Que busca assegurar Que as mulheres Tenham reais escolhas Sobre o que fazer De suas vidas Tem outros trechos Também da constituição Que são bastante Questionados Muitos Inclusive Ligados A Os preceitos religiosos Que regiam ali A época Então por exemplo Tem um trecho ali Que diz Nossas obrigações Para com o divino Senhor Jesus Cristo Isso está na constituição Em algum momento Já que está acontecendo Esse movimento Quem sabe Isso também seja modificado Apesar de ainda Não haver previsão Para isso Esse referendo popular Vai acontecer em novembro Por lá E também No mesmo dia As pessoas Vão poder escolher Também Tornar a blasf Tirar ali A blasfêmia De ser um crime Porque isso também Está previsto Na constituição Que blasfêmia Palavrão É crime Então em novembro Vão ter esses referendos aí E vamos aguardar aí Pelo que o povo Vai decidir É uma forma Legítima de decidir Se reviu o texto Olha Essa parte aqui A gente acha que não se enquadra Agora vai para Referendo popular A população vota E a gente decide Se a constituição Vai ser alterada Ou não Então vai acontecer Esse referendo em novembro Junto com a eleição Presidencial da Irlanda Você sabe que Com relação A nossa discussão Anterior aí Da igreja Enfim De como os religiosos Reagiram A brincadeira Do Paulo Gustavo Eu estou me lembrando Agora Você falando isso E a gente Tratando desse referendo Que vai acontecer na Irlanda De um caso recente Por exemplo Na igreja Quando se casa Quando o padre Abençoa uma união Através do casamento Tem aquela coisa Do discurso Da mulher Servir ao homem Não sei o que Que a Meghan Markle Pediu para que Esse ponto Esse trecho Fosse retirado Fosse suprimido Do casamento E foi Quer dizer São coisas Que mostram Que Gente Vamos lá O mundo mudou Não é mais aquilo Da idade média Como eu brinquei Aqui me referindo Quando passei a bola Para você Normalmente Como eu falei As religiões Demoram mais Para se modificar Mas o Estado Tem esse poder De rever um texto Antigo Perceber que Está totalmente Fora da realidade E eu acho Super democrático Que jogue isso Para o povo Para que eles Então decidam Se isso aí Deve ser modificado Ou não Falado Vamos lá De volta A política nacional O apresentador José Luiz da Atena Do DEM Diz que poderá Desistir Mas meu Deus Do céu Da candidatura Ao Senado Disse ele Posso joaquinizar Usando um neologismo Em referência Ao fato Do ministro Do juiz Joaquim Barbosa Ter desistido Da disputa Ao Planalto Mas já Caiu É Calma Ele disse Que isso Pode acontecer Numa entrevista Ao jornal Folha de São Paulo Mas precisamente A jornalista Isso ameaça O Dater Mônica Bergamo É o Dater Eu sou fã dele Mas ele cansa A minha beleza também Ele parece esteira De academia Que cansa O Dater Ele fica Vai Volta Vai Volta Na entrevista Ele falou Se mexer Eu saco Eu caio fora Aí a Mônica Bergamo Falou Mas o senhor Acabou de fazer Todo aquele circo O senhor vai desistir E aí o Dater Ainda disse Ainda sou Ainda sou pré-candidato Mas 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 eu posso Dar uma bica Na bola E acabou Você vê que a gente Nem combinou E o Vídeo devolou Dois Estregos Para lembrar É Foi o que ele falou Mas eu posso Era melhor não ter combinado Era melhor não ter combinado Mas ele falou Eu posso dar uma bica Na bola E acabou O que ele quis dizer com isso Eu sou candidato Eu tenho vontade De ir até o fim Mas se mexerem muito o saco Eu caio fora Foi o que ele falou É também O Dater Menas Seja menas Ele também está se achando A última bolacha Do pacote E óbvio Que vão encher muito o saco É do jogo político Isso Mas espera aí O Dater Não sabia disso já Que o jogo político É esse Que as pessoas Enchem o saco Que deve ter gente Do próprio partido Enchendo o saco Tentando fazer Algumas alianças Sabe O sistema político É esse Não mudou E ele ainda mais Que é um cara Que cobre isso Além da cobertura De cidades Mas é um cara Que está sempre Atenado na política Deveria saber O Dater Se não quer jogar Não desce no play Isso tudo começou Porque dois dias atrás O Dater Gravou um vídeo Para falar que Acredita muito No Geraldo Alckmin Ele é um cara Como você Que acorda cedo Super honesto O Dater Foi falando essas coisas Um vídeo de um minuto Para falar que Adora o Alckmin Mas não pretende Votar nele Foi gravando esse vídeo Que o DEM O partido do Dater Se opôs E ele falou O Dater Não fica gravando Essas coisas Ninguém deixou Ninguém te perguntou Nada Aí o Dater Ficou meio bravo E soltou Essas lamentações Para a Mônica Bergamo Falou que ele é candidato Ele pretende ir até o fim Porque ele quer ajudar Porque ele quer ajudar o país Mas se encher ele Muito o saco dele Ele cai fora E além disso Paralelo A essa reclamação Do partido dele O Dater Não diz que ele está Travando uma batalha Dentro de casa O filho dele O Vicente O Joel Dater Que substituiu ele No programa E a dona Matilde Com quem ele é casado Há 41 anos Também estão falando Pai Marido Não sei o que Larga isso Esquece essa ideia Então o Dater não Já está começando A dar uns resquícios Mas a família Também já sabia disso Pois é Ninguém foi pego de surpresa Ele não chegou em casa Amor Trouxe uma novidade aqui Eu me candidatei Ao Senado Vou me candidatar Ao Senado Mas olha só As pesquisas dão Uma margem para ele Garantir Que garantem A eleição dele Você sabe O que me demove Da ideia De que isso é Apenas um laboratório Está jogando Uma centelhazinha Ali no queirozene Para ver Se a candidatura Vai Se decola Para avaliação Isso está descartado Porque os números Das pesquisas Já mostram Que ele seria eleito Se candidatasse É isso? Estava sempre em primeiro lugar Ali com mais de 30% Agora também Tem a questão Da emissora Da Band Porque ele deixou A Band Momentaneamente Ele até voltaria Caso vencesse A eleição Mas a Band Até no último domingo Colocou Fez uma mudança Ali na programação Colocou o netinho De Paula Que voltou Depois não sei Quanto tempo Para a televisão Dividindo ali o espaço Com o Joel Da Atena No Agora É Domingo Porque o nome do programa Mudou de Agora Com o Da Atena Para Agora É Domingo E agora A gente não sabe O que vai acontecer Se o Da Atena Já no próximo domingo Volta para a Band Antes desiste Desiste realmente Dessa candidatura E aquele ponto Que a gente sempre fala Do outsider Na política também Porque é complicado Você ter um outsider Que precisa Se filiar um partido O partido tem interesses E aí você precisa Se adequar As necessidades Desse partido Por exemplo Se o Luciano Huck Tivesse Seguido adiante Ele também teria Não são todas As suas convicções Que você pode Manter e bater Na mesa Porque o partido Fala mais alto Existe ali um grupo Existe ali Vai ter sempre Que dialogar Com outras frentes Exato E acho que por isso Que o Da Atena A outra coisa É que o Da Atena Está cansado de saber Exatamente Como funciona a política Por isso que me surpreende Essa notícia O Da Atena Ele é do DEM Mas ele fazendo Aliança com a coligação Acelera São Paulo O PSDB enxerga aí Uma trinca muito interessante Para o próprio PSDB Dória no governo Da Atena no Senado E Alckmin Na presidência Isso caso todos Sejam eleitos Mas pelo menos Postulantes a isso Agora o Da Atena Ficar brincando com isso Eu tenho o maior respeito Pelo Da Atena Não sou nem 10% Do profissional que ele é Pelo tempo de carreira É isso velho Não, você diminua Não, não Pelo tempo de carreira Você é bom pra caramba Pelo tempo de carreira Mas o negócio é o seguinte E eu gosto mesmo Do Da Atena Apesar dele não me conhecer É... Eu gosto dele Ele não sabe me conhecer Para eu gostar Só que o negócio é o seguinte Porque senão ele está ouvindo E você fala Mas eu nem conheço o cara Ele vai te ligar Vai te descobrir Mas eu já trabalhei perto dele Eu sei como o cara trabalha e tal Mas o Da Atena fazendo isso Ele fica brincando Com coisa séria Porque ele sabe Que o nome dele é forte Por ser um outsider Por ser uma figura popular na TV Ele já carrega votos Só por esse fato Aí Essa trinca Essa coligação do PSDB Ela é muito bem vista Em São Paulo Mas ela também É muito mal vista O Dória tem a questão De ter lagado a prefeitura Pouco tempo Acima de um ano Só depois de ter assumido O Alckmin tem ainda O nome dele envolvido Em processos que não foram Investigados a fundo Mas já foram mencionados Em torno do cartel do metrô E tal Então são questões Bastante delicadas Que precisam ser resolvidas Ainda em São Paulo Isso não foi trazido A discussão E o Da Atena Por si só Só por falar Eu apoio os caras Já carrega votos Aí no fim da corrida As pessoas que falam Bom, eu não acredito Nos outros dois Mas eu acredito no Da Atena Aí já colocam na cabeça O brasileiro tem dessas Eu vou votar nos caras Chega no último dia O Da Atena fala Ah não, eu cansei O brinquedo é meu Ninguém vai mais brincar Eu tô fora Aí, ou seja Só por isso Ele já carregou votos Pra onde talvez Não deveria carregar E ele também brinca Com esse lado de coisa séria Também brinca com a bande De ficar falando Olha, eu vou sair do programa Porque eu vou ser candidato Aí depois Não, eu não vou ser mais candidato Ali envolve grana O Johnny Sardes botou dinheiro Tem uma questão de grátis É uma empresa Não é a casa do fulano Da mãe Joana Que você pode ficar brincando Eu vou, eu não vou E o Da Atena não é Que nem eu Ganha 500 contos por mês O Da Atena ganha muita grana Não é pouco dinheiro Coisa da privado Exatamente Então você não pode A pré-candidatura É um cargo público Mas é o jeito dele É calma O seu jeito Você só pode ter com você Na sua casa Não é assim também Termo barra verbo aí Joaquim Nizar É interessante Porque no domingo Que ele falou Que tava pensando realmente Em se candidatar Ele fala Eu me decepcionei muito Porque o Joaquim Barbosa Desistiu Porque o Luciano Huck Desistiu E a gente precisa de homens Fora da política Pra poder fazer Alguma coisa diferente Homens que queiram fazer Um país melhor Agora ele acaba tomando A mesma atitude Até pior Porque o Joaquim Em nenhum momento Se colocou como candidato Nem o Luciano Huck Ele se coloca E agora Acaba retirando a candidatura Agora o Da Pena Você sai Não, ele não retirou Só pra deixar claro Ele não retirou Pode ser que retire Se nem encher o saco Eu desisto de tudo Eu dou um bico Mas você vê Da Pena Pra substituir você São dois Evidente E outra coisa Eu faço o que eu quiser Da minha vida Não tem nada a ver com isso Continue interagindo Mandando sua mensagem Eu tô errado Tá certíssimo Tá certíssimo Você são donos da minha vida? Tá bravo? Não Você faz o que você quiser Não, eu tô pensando Que elas mandam em mim agora Posso falar? Eu não tenho medo De ninguém, velho Posso falar, Da Pena? Evidente Vamos lá Pode interagir com a gente Pelo WhatsApp Fazendo seu comentário Sobre o jogo Brasil e Bélgica Logo mais Às três da tarde Pela Copa do Mundo E também interagindo Com a nossa hashtag Mick Jagger Pé frio, não Mick Jagger Belga Vai tá uniformizado hoje Hein, Mick? Por favor Vai lá, Da Pena Posso mandar mensagem também ou não? Manda e dá a hora certa Aproveita Agora eu não vou mudar mais É, onze horas Horário de Brasília Velho Ô Vini Oi E aí, meu querido Já começou a peleja lá em Uruguai e França, hein? Tô aqui assistindo Qual é a parcial aí pra gente? Por enquanto, cinco minutos do primeiro tempo Zero a zero Uruguai no ataque Mas vai ser um jogo Vai ser um jogo equilibrado Eu acredito aqui Os uruguaios Apesar de ter um pouquinho menos De técnica do que os franceses Compensam com a garra Com a vontade Com a raça Uruguaia E vai ser um jogo difícil Eu tô achando que vai pros pênaltis esse jogo Ô louco Se vai empatar vai pros pênaltis O Uruguai, será que vai manter aquela O famoso, no jargão, futebolista O ferrolho ali na defesa? Eu acho Cavani foi pro jogo? Não, o Cavani... Deixa eu ver essa informação pra você O Cavani não tá no jogo? Não, ele tava lesionado Ele tava lesionado Acabou treinando até ontem Durante a tarde Pra ver se tinha condição de jogo Eu peguei agora aqui Pra assistir Mas eu já confirmo daqui a pouquinho Se ele tá ou não na partida E tinha a possibilidade Do menino Agora, Vini, também Não sei se você busca aí Cara, que poderia substituí-lo Que é o menino da base Menino novo Que é uma grande promessa Do futebol uruguaio Pra substituí-lo É, ó Realmente o Cavani não tá no jogo Tá o Estuani Estuani, número 11 aí Do Uruguai Junto com o Soares Fazendo ali O ataque Do Uruguai Entre os reservas O Cavani também não está Então, chance zero aí Do Cavani É uma perda considerável aí Pro Uruguai nessa partida Viu, Edgar? Será que se o Mbappé Fizer gol Fizer gol Ele vai levantar a camisa Vai estar com uma Hering assim por baixo Branco Se ele chupa com o Cielo Acho que não Nem deve saber Quem é, né? Você é? Você acha que não? Lógico Mas é isso aí, Edgar Vamos ver Qualquer lance Decisivo aqui A gente vai informando Pro Morning Show Falado Vini, ainda no Futebol E no mundo do futebol Já é dada como certa A saída do Cristiano Ronaldo Do Real Madrid Já é certa Até me lembro Daquela fala dele Que ficou meio no ar Em tom de despedida Já No final do torneio Na Liga dos Campeões Na Liga antes da Copa do Mundo E tudo indica agora Que ele vai jogar na Itália mesmo Pela Juventus É isso? Pela Juve, Edgar O jornal Marca Disse até que Teve uma reunião aí Esses dias Entre o presidente Do Real Madrid Florentino Pérez Com o empresário Do Cristiano Ronaldo E aí eles definiram A negociação Que o Real Teria estipulado Um valor de 100 milhões De euros Para vender O Cristiano Ronaldo E o empresário Passou para o Florentino Pérez Que a Juventus Teria condições E estaria disposta A pagar esse valor Então Está praticamente tudo certo Já tem a gente Da Juve Indo lá para a Espanha Para poder fechar Com o Cristiano E acho que até Nas próximas horas A gente pode ter Até uma Uma decisão oficial Aí Em torno do Futuro do Cristiano Que fez muita história Pelo Real Madrid Né, Edgar Algumas pessoas Alguns jornais Dizem até Que o Manchester United Também estaria interessado O Manchester United Também já foi time Do Cristiano E que eles iam usar Esse lado um pouco mais Sentimental O retorno para casa Mas a Juventus É quem está Aí mais próxima Realmente De ter O melhor Jogador do mundo O atual melhor jogador Do mundo No seu elenco E quem sabe Deve ser também Este ano Considerado mais uma vez O melhor jogador do mundo Quantos anos está O Cristiano Ronaldo 33 se não me engano 33 já seria Já um aceno Para o encerramento De carreira Numa liga Que é Não tão Digamos Não tão destacada Na Europa Já foi A Itália foi o grande centro Do futebol Durante muito tempo Mas hoje Mas hoje A Espanha Enfim Outros centros A Inglaterra A Liga Inglesa E a Espanhola Estão na frente Você acha que já seria Um início Para começar a tirar o pé Ali Acho que sim Acho que sim Edgar Mas de qualquer forma A Juventus Entre as seleções Tradicionais Entre os clubes Tradicionais Da Itália Como o Milan Como a Inter É a que está Disputando ainda Lá na frente Na Liga dos Campeões Chega em final Então o Cristiano Vai continuar Tendo muito destaque Vai continuar Brigando por títulos Importantes Mas é um novo desafio Na carreira dele Ele é um cara Pelo que a gente tiver Movido A desafios Acho que até isso Foi uma coisa Que o motivou Sair do Real Aqui eu ganhei Tudo que eu tinha Para ganhar Já conquistei tudo Já sou ídolo Saiu por cima Uma conquista Da Liga dos Campeões E agora vai respirar Novos rares E novos desafios Falado Será que o CR7 Interagiu com a nossa Hashtag aí Paulinha Mick Jagger É belga Olha Não né Acho que ele está É focado esse homem Ele não perde tempo No Twitter Sei lá Se é um recado Focado onde Paulinha Em tudo Na barba Tudo que ele precisa Na copa né Tudo que ele precisa Não Você acha que ele está Fazendo uma boa copa Cristiano Ronaldo Falando sério agora Ele não está mais Muito bem Mas ele está Muito bem Aí velho Mas ele fez Quem falou isso agora Ele jogou a casca de banana Que está entrando em extinção Para você Paulinha Mas ele fez Uma boa copa E ele foca Ele não fica em rede social Mandando recado Para ninguém Ele foca esse homem É focado É focado Como é que está o nosso squad Olha o seguinte A gente entrou sim Para os assuntos mais comentados Do Brasil Porque eu avisei para vocês Brasileiro Ele é supersticioso E ele acredita muito nisso Esse Mick Jagger belga A gente está ótimo A gente está bem Vamos conferir alguns tweets Dos nossos maravilhosos ouvintes Que fazem montagens É isso que eu gosto Montam a batata frita belga Com Mick Jagger no meio Com o nome Miquinho E usam a hashtag Mick Jagger Belga Porque hoje tem Brasil Queridos A Renata Lins Parabéns Que ainda ficou mara Tem mais aí agora Que é o balanço Eu gosto desses nomes Que o pessoal põe Hashtag Mick Jagger Belga Folga do trabalho Na terça-feira Please Para a nossa Satisfaction Né Por que não Fazer um bocadilho Satisfaction Eles fizeram satisfação Com a música Não estou brincando É Caio É isso mesmo E aí a gente tem o nosso Único gringo Que pode torcer Para o Brasil É esse O nosso torcedor Misterioso Esquisito Que já foi Patrocinado Levado Enfim E que é russo No fim de tudo Também E que parece Que estará lá Então isso é uma garantia Boa Né Que ele vai espantar Qualquer mal olhado Porque com esse olhar Maravilhoso Né Olha o nome Ele diz agronomia Para semear a moça É maravilhosa essa pessoa Eu vou te falar uma coisa Carol Quintana Não só parece Como está lá Está lá já E está junto Com o Canarinho Pistola Olha só É oficial É oficial O torcedor misterioso Foi levado para a Kazan Para dar boa sorte Para o Brasil Afastar esse fantasma Aí do Mick Jagger Né E do filho dele Então juntaram O torcedor misterioso Com o Canarinho Pistola Ou seja Não tem como a gente Não ganhar hoje Com olhares muito parecidos Você vê que não há Nenhuma coincidência nisso É o destino Que juntou Esses dois mascotes Da seleção Maravilhoso Cara, a força que a internet tem Né É impressionante Eu acho que a internet É um negócio que veio Para ficar mesmo Ah, que grande frase É o Domenico Demasi Cara, estou muito divertidinho hoje Vamos lá Vamos lá Agora com os nossos Ouvintes Analistas Futebolísticos Comentando aqui o jogo Fazendo prognósticos Para esse Brasil E Bélgica De logo mais O que será que eles estão falando? Bom dia galera do Morning Show Bom dia Quem fala é o Jorjão Aqui de Uberaba, Minas Gerais Fala Jorjão Com relação ao jogo é o seguinte É bora para cima deles Negócio de ficar estudando O adversário Esperando ele vir para cima Que o contrataquei Isso aqui Tudo é balela No futebol o que vale É bola dentro da rede Então tira o Jesus Certo? Põe Deus no lugar Põe um outro aí que faça gol Porque o Jesus não está fazendo Então põe Deus Põe qualquer um que resolva Põe um anjo da guarda Sei lá E vamos para cima da Bélgica Fazer gol já no começo do tempo Para a gente poder respirar Fica tranquilo O negócio de zero a zero No primeiro tempo Volta o segundo tempo Pressão O Alisson não faz defesa Mas não adianta fazer defesa Porque a gente acha que vai tomar gol Do mesmo jeito Então é bora para cima Fazer gol logo no começo do jogo Para a gente poder respirar E não ter um infarto aí No finalzinho do jogo Um grande abraço para todos aí E vamos embora Brasil Para cima deles Bom dia pessoal da bancada Do Morning Show Bom dia Aqui é Glauco Pericê De Uberaba Minas Gerais E se eu estiver Muito enganado Eu estava pesquisando agora mesmo Parece que o time da Bélgica Não tem nenhum cartão amarelo Até hoje Ou seja Eles não fazem falta Então o que significa isso? O Neymar não vai cair O nosso Neymar vai Deitar e rolar Em cima da defesa deles E hoje também O Gabriel Jesus Vai desencantar Um abraço para vocês 3x1 Fácil Bom dia aí galera do Morning Show Rodrigo Rataki Paraná aqui Interior do Paraná Eu acho que o Brasil vai perder Sabe por quê? Porque toda vez que eu estou em casa Que eu falo Eu vou assistir o jogo Eu também tenho essa mesma superstição Que eu sou pé frio Igual o Mick Jagger Que eu vou assistir o jogo O Brasil perde Eu fui assistir A única vez que eu fui assistir O Popó lutar box O Popó perdeu Fui assistir o Anderson Silva No UFC Anderson Silva perdeu Fui assistir o Aldo O Aldo perdeu Toda vez que Vai perder Você escreve o que eu estou falando Rodrigo do Paraná Ô Rodrigo Desliga isso O que é isso? Esse cara vai derrubar o programa É brincadeira cara Pé frio Mais que o Jagger ainda Tá aí Ouvinte participando Mandando mensagens aqui Pelo nosso WhatsApp A gente gira o assunto Trata de uma questão aí Pô Que envolve Uma preocupação Porque temos muito carinho Com esse grande humorista Esse grande comediante Ator Diretor brasileiro Escritor Jô Soares O Jô tomou um tombo Caiu Caiu Vai inclusive Por conta disso Ser substituído Na sua peça teatral Na qual ele é diretor E atua também O que aconteceu Com o nosso querido Jô Soares Acidente doméstico Edgar Acidente doméstico Na verdade isso aconteceu Na última semana E a peça que ele está fazendo Até o espetáculo No dia 16 de janeiro Acabou até sendo cancelado Na última sexta Sábado e domingo E agora Confirmou-se Essa notícia Da queda do Jô Teve que levar 13 pontos E aí agora Ele está afastado Do espetáculo A noite De 16 de janeiro Que está em cartaz Em São Paulo Aqui no Teatro Tuca E agora Retorna Nesta sexta-feira Com o ator Paulo Marcos Que será aí O substituto Do Jô No personagem Do juiz E é uma peça Até curiosa Porque remete Também ao aniversário Do Jô É a data de nascimento dele E tem a participação Da plateia São 12 jurados Da plateia Que compõe a banca Julgadora E o retorno Do Jô aos palcos Também Desde 2007 Claro que Com a vida dele Na televisão Ele não tinha muito tempo E agora Que ele saiu Do programa do Jô Ele estava Retornando Aos palcos Mas deve Voltar também Desse acidente doméstico Nos próximos dias E continua comentando A Copa Pela Fox Sports Ele está sendo comentarista esportivo Ali no debate final Quantos pontos Vini? 13 pontos A perna Essa peça Não falaram como é que ele caiu Perdão Edgar Mas para tomar 13 pontos Esse é um acidente doméstico Tropeçou Bateu a cabeça Na cadeira Quando a gente foi Fazer entrevista Aqui pela Jovem Pan O Jô Ele já Claro Gozando De plena saúde Mas você Já percebe Que o Jô Ele tem uma idade avançada Que ele tem que ter cuidados Especiais Com relação A própria questão Da locomoção Tudo E ele Embora em detrimento disso Estava muito animado Com essa peça Que você Mencionou Que é um texto Que interessou muito E chamou muito A atenção dele A princípio Pela questão da data Que é a mesma Do nascimento dele Mas pelo conteúdo Mesmo Lendo a peça Que é uma peça Um julgamento É uma peça Me fugiu agora o nome Da escritora É uma escritora russa Não é Edgar? Ana Hennel Eu acho Se eu não estou enganado E ele se interessou Muito por isso Mas a gente Fica aqui na torcida Para que não seja Nada grave E que o Jô Soares Se recupere Prontamente Ô Edgar Você falou uma coisa Que é bastante interessante Que eu nunca te perguntei Nem no bastidor Nem aqui Você foi na casa do Jô A mim? Você vai me entrevistar Eu sou entrevistado? Vai, cai a entrevista Eu vou dar a trilha aqui Cai a entrevista Solta a vinheta Vamos dar a russa aqui Para nós Fazer o diferente Para o Caio Não, falando sério Edgar Você foi lá na casa do Jô Essa foto Que a gente está vendo É da entrevista Que você e a Vera Magalhães Fizeram com o Jô Ele concedeu para a gente Uma exclusiva Na biblioteca dele Onde ele mora Aqui no bairro de Higienópolis Em São Paulo Como é que é a casa Do Jô Soares? Você foi lá Como é que é? Você é bobo Tem aquelas portas Por que você é bobo? Todo mundo quer saber É uma casa elegante É aquela porta dupla De que a gente vê em novela Tem aquelas estátuas Fazendo pose e tal Como é que é? Você entra lá Você entra talderico Na sala É uma casa de bom gosto Uma casa de um cara Que valoriza a arte É um cara que tem Uma vivência estética Digamos Privilegiada Então É um saco Não, o detalhe É uma casa grande É pequena É uma kitnet Eu acho que é grande Tem dois andares É apartamento Quer saber as extravagâncias Lógico Pergunta para o Dalí Você lembra da sala Da Ana Hickman? Aquilo foi um meme maravilhoso E cabia tudo ali dentro Você não vai estar comendo Em confidência nenhuma Porque ele te recebeu lá E ele sabe que você não é isso O Jô é um cara de bom gosto O Jô é um cara de bom gosto Pronto Ah, bom Me trouxe muitos detalhes Eu que nunca fui lá Me senti lá dentro Pergunta para o Sei lá Pergunta para o Faustão Que é amigo dele Faustão, fala aí É uma coisa privada E particular Não tem nada a ver com isso Tá vendo? É verdade Dá hora certa para a gente aí, Faustão Estava no roteiro Essa pergunta aí 11h20, horário de Brasília Brincadeira Eu vou ser convidado, Faustão Para dar entrevista Aqui no Morning Show Nessa semana a gente falou aqui Sobre o drama Vivido por 12 garotos E o técnico de um time De futebol mirim Que estão isolados Num complexo de cavernas Ao norte da Tailândia Ontem Foi divulgada A informação de que Um mergulhador morreu No resgate Durante o resgate É uma questão muito complexa E complicada mesmo As matérias que a gente tem Acompanhado Pelas emissoras de televisão Pela imprensa internacional Também Mostram e revelam muito Dessa dificuldade Bom, a gente soube Que a condição física De alguns integrantes Também do grupo Pode colocar em xeque Esse processo todo De salvamento Paulinha Eles estão A mais de um quilômetro A quase um quilômetro e meio Terra abaixo Esse mergulhador Que veio a falecer O oxigênio dele Acabou Nesse percurso De ir e voltar Nessa volta Apesar de ele estar Acompanhado De um outro mergulhador Os mergulhadores Sempre andam em dupla Um pra ajudar o outro Caso Haja algum Acontecimento Mas ele perdeu a consciência Nesse caminho de volta Porque na ida e volta São onze horas Sim De mergulho Pra esses caras Que são, meu Experientíssimos, né? Exato Então você imagina Qual é a dificuldade De visibilidade De profundidade Água turva Túneis muito estreitos Com uma dificuldade Muito grande Pra um profissional Como é um mergulhador Desse Que ainda faz resgate É um cara mais treinado Ainda Você imagina Colocar os meninos Que estão lá E o técnico, né? Em condições De fazer essa travessia Então Três deles O técnico Inclusive Mas dois dos meninos Não tão bem fisicamente Mesmo porque Ficaram um bom tempo Aí sem comer Acho que agora Já são treze dias Que eles estão lá Exatamente Mas agora Eles já estão com comida Eles já estão com água Eles já estão sob cuidados Mas é um reflexo Dos nove dias Que eles ficaram ali Só tomando aquela água Que entrava Infelizmente Eles viveram um jejum prolongado Perderam peso Então três deles O técnico E mais dois meninos Não estão em condições De fazer essa travessia agora Desde quarta Alguns já estão Em treinamentos Que estão mais aptos Física E psicologicamente Já estão ali Passando pelo treinamento Porque vai ter que fazer Isso mesmo, Edgar Vai ter que ensinar Os meninos a mergulhar É essa linha Que eles estão seguindo E aí esses meninos Vão ser acompanhados De dois ou três mergulhadores Para fazer o percurso Eles também estão Drenando a água Mas assim É muita água A gente desce um centímetro A cada dia E isso pode até facilitar um pouco Tipo por exemplo Mergulha um pouco Vai num lugar E atravessa um pouco a pé Mas vai ter que mergulhar Não tem jeito Vai ter que ser desse jeito Eu até ficava pensando Gente por que não furam Por fora E pegam Não dá para furar Porque parece que Quando chove muito E tal Não é tão simples Fazer uma perfuração Para tirar eles lá de dentro E você pode causar Um problema maior também Pode bloquear Uma saída possível Ainda que difícil Que é a saída Pela mergulho Você pode dificultar Tentando fazer a perfuração Então realmente É uma situação Super delicada Difícil Vai ainda levar um tempo Não alguma coisa simples A questão do oxigênio No próprio lugar Onde eles estão Também parece estar Um pouquinho comprometida Caiu para 15% Normal seria 21% Então estão levando oxigênio Também para lá Para soltar No lugar onde eles estão E vai ser esse processo aí De tentar deixar eles aptos Fisicamente Então com comida e tal Esses três Podem se recuperar Eu acho que é só um reflexo Pelo que parece Que estão dizendo É só um reflexo Desse período de jejum Então muito provavelmente Comendo ali Com um certo tempo Eles também vão ter Essa possibilidade Só que são crianças Que muitas não sabem nadar Então quer dizer Não tem nem o básico ali Para conseguir fazer isso Então é tudo muito Delicado Perigoso Arriscado E a gente só pode torcer Para que dê certo E o mais rápido possível Porque é de uma angústia Tremenda Você imaginar Que essas pessoas Estão lá E não é fácil De sair E vamos ver Como é que vai sair Você vê que o mergulhador Agora tão experiente Chegou a falecer Então É de um desespero Assim O mundo está ligado nisso É muito É Sem nenhum adjetivo Que usar Mas é muito Muito cabeluda Isso aí já é um filme pronto Já vai virar um filme Espero que com um final feliz Porque gente É aterrorizante Esse negócio Pois é 11 horas você falou De mergulho Para chegar até onde São 5 Eu não sei se são 5 Na ida ou 6 na volta Tem uma questão de corrente Que um dos percursos É um pouco mais longo Mas aí de volta 11 horas Olha isso Então é muito oxigênio necessário O mergulhador experiente Gasta menos oxigênio Porque ele fica menos tempo Sim Imagina uma criança No desespero Sem enxergar nada Sem nem saber nadar Se descontrolar ali É uma coisa realmente Muito, muito delicada O mundo está de olho Torcendo para que esses meninos Sejam todos resgatados Bem com vida E o técnico também de futebol Uma brincadeira Que foi ali Feita Se esconder de uma chuva E que eles faziam constantemente Era uma coisa corriqueira Para eles Acabou dando nessa E sabe o que eu estou lembrando Edgar Estou me lembrando Das crianças Lá separadas dos pais Na fronteira De Estados Unidos Com o México Aquelas crianças Têm problemas Nas redes neurais Por causa desse estresse Tóxico A que elas são submetidas Imagino que há Coisa similar Nesse caso também Então outra pergunta é Sobrevivendo Algumas dessas pessoas Ou todas Assim que a gente A nossa torcida Imagine o que elas vão Carregar Essa história Exatamente Essa é uma outra preocupação Uma coisa muito aflitiva E angustiante Para todos Que estão acompanhando Essa história Eu não sei se É evidente que tem esse risco Mas eu não sei se O de lá É uma molecadinha Bem menor E está vendo que o pai Está se dando mal A polícia Acatou a força Eu acho que nessa Será que Não sei Estou só levantando Será que essa molecada Tem dimensão do problema Que os caras estão Ah mas eles estão lá 13 dias É não sim Mas para eles Eu acho que na cabeça Pode ser que De algum jeito Se tem mergulhador chegando Quer dizer que dá para chegar E voltar Não acho que alguém Alguma hora vai me salvar A trilha está cabeada Está passada Quer dizer É na cabeça Não sei se eles têm A real dimensão De que o negócio Lascou Os caras estão Uma pior mesmo Espero que eles estejam Encarindo dessa forma Com certeza Nesses termos É uma coisa mais Entre aspas Tranquila Mas há pontos em comum A distância dos pais Evidente O medo da morte Porque ali Eles podem Ser mantidos Com alimentação Com oxigenação Do espaço onde eles estão Agora com a equipe lá já Dando esse suporte Para eles E aí Quando tiver a temporada De seca Daqui a Sei tantos meses Eles saírem Como eles entraram Da caverna É quer dizer Gente mas é uma pira É uma pira E uma criança Que não sabe nadar Você virar para ele E falar Então querida É assim Agora você vai mergulhar A gente vai ficar Cinco horas Embaixo da água Você não vai enxergar nada Para você sair daqui Você imagina o desespero Disso daí E você vai ter que fazer Não tem outro jeito É isso aí Bom vamos fechar a lojinha Vamos para o jogo Olha o seu jogo Paulinha vamos lá Como é que está aí A nossa hashtag Quem é o Quem leva Já que fomos para os TTs A nossa hashtag Mick Jagger Belga Olha a gente foi para os TTs Então vale prêmio Aqui no Twitter E eu estou escolhendo agora Uma pessoa maravilhosa Vou falar com você no Twitter Estou escolhendo agora Uma pessoa maravilhosa É isso aí Vamos ficando por aqui Segunda-feira a gente retorna Na programação da Pan Com mais um Sim A nossa revista radiofônica Agradecendo aí A sua audiência O seu prestígio E desejando um bom jogo Para a gente E um bom final de semana Você ouviu Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show